Fala família, mais um Top 5 aqui no canal, esse quadro que vocês gostam tanto e que causa tanta treta, tanta polêmica, tanta gente que fica chorando aqui nos comentários. E hoje eu vou falar das Top 5 motos bomba do futuro. Bomba! Mas antes de começar esse polêmico quadro, eu gostaria de agradecer a todos os profissionais que estão aí mantendo o nosso sistema funcionando, motoboys, mototaxistas, motofretistas, profissionais de saúde, motoristas, pessoal de saneamento básico, profissionais da limpeza pública, profissionais que trabalham no setor de energia, de telecomunicações, profissionais maquinistas, porteiros, entregadores de qualquer coisa, porque sem esses caras, galera, tudo ia parar. Então, nosso agradecimento, meu agradecimento a todos vocês, todos, todos que estão trabalhando aí nos serviços essenciais para fazer a nossa rotina continuar operando, a nossa sociedade continuar funcionando. Então, meu muito obrigado a vocês. Também eu quero convidá-los a participar das rifas do canal, está aqui em cima, chicosepulveda.com.br E também me sigam lá no Instagram. Todos os dias eu publico as promoções dos meus patrocinadores. E, galera, nesses tempos agora de crise e muita coisa vai acontecer daqui para frente e muita coisa vai mudar, assistam esse vídeo aqui que eu publiquei, um vídeo muito importante para que vocês entendam tudo o que a gente pode fazer para melhorar aí até a nossa expectativa de futuro em relação ao mercado. Mas eu também queria que vocês pensassem no consumo consciente. Quem tem condição de arcar com uma dívida, beleza, mas quem não tem, segura as pontas. E vamos enxergar que é muito importante que a gente apoie o mercado local, o comércio local. Então, a partir de hoje, eu vou iniciar uma campanha aqui no canal sempre dando apoio ao mercado local, que você apoie o mercado local, a loja, a oficina perto da sua casa, seja o supermercado, o mercadinho, o açougue, a oficina de motocicletas, a loja que vende produtos de motocicletas. Então, apoie o comércio local, é muito importante para essa retomada aí da economia aqui no nosso país. Bom, pessoal, vamos começar. Primeira coisa que eu quero dizer para todos vocês, esse Top 5 é um Top 5 um pouco diferente, porque todas as motos eu tenho, eu sei do valor e tenho a preço, tá? Todas essas motos que eu vou citar aqui, e assim, não quero fazer média com ninguém não, tá? Como eu digo, eu não vim aqui para fazer amigos, mas eu tenho que deixar claro que todas essas motocicletas que eu vou citar aqui, todas elas têm um valor, eu admiro essas motocicletas, acho que elas têm o seu papel no mercado, ou tiveram, algumas não estão mais em linha, mas cada uma delas tem o seu valor. E por que eu estou colocando aqui como bombas do futuro? Vocês vão entender no decorrer, mas cada uma tem o seu motivo, e deixando claro para vocês, para você que vai chorar aqui nos comentários, vai ficar chateado comigo, é a minha opinião. Deixe a sua. Na quinta posição, Honda CG 160 e Honda Bros 160. E aí a CG, a gente vai para as variantes dela, Fante, TAM, Start, blá, 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 blá. O motor 160 e suas variantes, né, Bros, CG e as suas irmãs e por aí vai. Esse motor 160, ele é um motor muito complicado. Desde que a Honda abandonou a linha dos motores 150, eles não conseguiram se manter com um motor durável, um motor que aguenta o tranco e que não abre o bico tão rapidamente. Esse motor 160 é um motor muito complicado. Quem tem essa moto e usa para trabalho, até usa o Severo mesmo, se deslocando para o trabalho. O Severo, galera, é aquele uso de engarrafamento, cidade, aquele para e vai, para e vai. E também para quem vai trabalhar. Vamos pensar que a CG, ela foi imaginada lá nos anos 70 como uma motocicleta para trabalho. Então, hoje, aí a gente vem para praticamente 2020, a motocicleta com esse motor 160. E a Honda, ela apelou demais, mas muito, na durabilidade dessa motocicleta, desse motor. Então, não é um motor muito durável, não é um motor forte o suficiente para aguentar o tranco, dando exemplo aí dos motores varetados. E aí vamos pensar numa palavra, quer dizer, numa frase, obsolescência programada. A Honda apelou demais na obsolescência programada desse motor. E aí eu vou tirar como base o motor varetado 150. Motor que quem tem uma moto de 20 anos atrás, sabe muito bem que é uma moto valorizada bastante no mercado, porque muitos profissionais aí que transportam gás, peso, que fazem transporte, seja de frete, mototáxi, sabe que essas motos são muito valorizadas no mercado, exatamente por terem muito torque, um motor extremamente robusto, os motores varetados de 150 cilindradas da Honda. E quem tem uma moto de 20 anos, sabe que essa moto não vai quebrar tão fácil, claro, sendo feitas as manutenções preventivas corretamente. Mas esse motor 160, a obsolescência programada desse motor é uma piada. Então, acho que a Honda fez um motor que, eu tenho certeza, galera, é uma bomba do futuro. Daqui a 20 anos, ou esse motor vai ser... A gente não vai ver mais motor 160, ou a gente vai encontrar vários motores 160 com várias retíficas. E lembrando, um motor desse, às vezes nem vale a pena você fazer a retífica, principalmente, vou dar um exemplo, o virabrequim de um motor desse, não dá nem para fazer uma retífica decente. Claro que alguns fazem aí retífica de algumas peças, virabrequim, o que quer que seja, mas não fica perfeito, não fica a mesma coisa. Então, galera, é um motor que vai dar muita dor de cabeça no futuro. E, com certeza, esse motor 160 da Honda vai ser uma bomba do futuro. Na quarta posição, eu sei, eu sei, os jaquetinhas ficarão chateados. Meus colegas jaquetinhas ficarão muito pé da vida, mas é a vida, eu tenho que falar, eu tenho que falar de jaca e de jaquetinhas. E a Harley Davidson V-Rod é uma bomba do futuro. Por que, galera? Uma motocicleta aí que tem um projeto excepcional, e aí muita gente acha que é um projeto da Porsche, que o motor é um projeto Porsche. Não, galera. A Porsche participou do projeto dessa motocicleta. É uma motocicleta aí com linhas Muscle, baseada nos Muscle Cars, né? Na realidade, é uma Roadster. É uma motocicleta Muscle, que foi lançada em 2001. É uma motocicleta de grande porte. Inclusive, a curiosidade é que ela foi a primeira motocicleta da Harley Davidson arrefecida a água. Arrefecimento líquido. Diferente das outras irmãzinhas, que tem arrefecimento a óleo. E essa V-Rod, galera, ela tem um custo de manutenção absurdo, bem, é assim, é fora da curva. Até porque ela tem um pneu, só pra você ter ideia, o pneu traseiro é de 240 milímetros. Então, é uma moto muito focada pra desempenho, pra performance, e é uma moto muito específica. E aí, vamos imaginar, uma moto dessa, na prática, ela não fazia curva. Vamos pensar que a Harley Davidson, galera, era uma jaca. Jaca não faz curva. E aí, quando você fazia uma curva numa V-Rod, ela raspava a pedaleira. Então, assim, é uma moto pra entusiastas. É uma moto pra as highways americanas. A gente não tem tanta highway. Claro que no Sudeste, São Paulo, tem algumas vias interessantes, alguns retões. E é isso, né? Pra entusiastas, o pessoal que gosta aí de mexer na moto, botar Stage 2, botar Turbo, essas coisas. Agora, pra você mexer numa moto dessa, você tem que ter bambar. Tem que ter bala na agulha. E aí, quem não tem, vai empurrando com a barriga. E essa moto tá até sendo vendida aí por um preço interessante. Eu acho que... Eu não vou falar isso, não. Não vou falar que tipo maré. Porque aí, a galera, acho que os jaquetinhas, os jaquetinhas ficam muito loucos comigo. Tá, tá, tá. Não falei, não falei. Nem vou cortar, mas não falei. Mas é o seguinte, uma moto dessa, sem a manutenção devida, vai ser uma mega bomba. Uma bomba de vários quilotons. Mas é uma moto de manutenção cara, a manutenção específica, é um motor que, depois ele foi, na versão 2009, aí botaram o motor Revolution, e aí teve algumas modificaçõesinhas, tal. Mas, galera, moto de manutenção cara, manutenção específica, não tem tantas peças compatíveis, assim, com os motores convencionais da Harley Davidson. É uma moto muito específica, tanto que ela não vingou, né. Vendeu, mas não vingou. E era caríssima. Moto muito cara, estilosa, bonita, tá. É uma moto que teve o seu período, e hoje ela tá muito em conta. Dá pra comprar uma moto dessa aí, por menos de 30 mil reais. Quem tiver coragem, que se atire. em terceiro lugar, da minha querida Kawasaki Tartaruga Ninja, a ER6N. Ela tem um conjunto motriz muito interessante. É uma moto que revolucionou, aí ela tinha aquele amortecedor na lateral, bem à vista, um design bastante inovador pra época, lembrando que ela tinha aquele bloco ótico do farol, né, vertical. Era uma moto, é uma moto, muito avançada pra época, em relação ao design. E com um torque aí, de quase 7 quilos, galera. Uma motocicleta aí, com 72 cavalos. Uma moto muito interessante pro mercado, na época. E é o seguinte, galera, essa moto foi lançada em 2012, não teve tão boas vendas assim. A Kawasaki, ela não conseguiu deixar essa moto, tão acessível assim, pras pessoas. Vamos ter uma ideia. Por que que essa moto, ela é uma bomba do futuro? É uma moto que tem um equilíbrio muito bom, peso-potência, como eu disse, é uma moto com quase 7 quilos de torque, com 72 cavalos. E é uma moto que tem, é bicilíndrica, com cilindros paralelos. Se você imaginar, que o kit original, de pastilhas de freio, o conjunto, tá, freios dianteiros, freios traseiros. se você comprar o kit na Kawasaki, você vai gastar fábula de mil reais. Só pra você ter ideia. Eu tô falando de peça original. E aí, só pra você ter uma ideia, na época, era isso que a pessoa pagava por um kit, pra você trocar todas as pastilhas de freio, de uma ER6N. E aí, galera, essa moto não vendeu tanto. E quando a gente não consegue, a gente que eu falo mercado, né, no caso, a empresa, a Kawasaki, a montadora, a fabricante, não consegue vender tantas motocicletas, aí vem a bomba do futuro. Porque a moto sai pouco, não tem tantas peças assim disponíveis, a Kawasaki não conseguiu dar esse empuxo aí, de vendas nessa motocicleta, que é excelente. Não tô dizendo que a moto é ruim, mas, galera, é muito caro manter uma ER6N. É muito caro até para os padrões de hoje. É muito caro mesmo. Então, a gente vê hoje, a gente encontra a ER6N, sei lá, R$16.000, dependendo do ano, R$16.000 a R$18.000, acho que o máximo aí, você acha por R$20.000, em excelente estado. Mas de R$16.000 a R$20.000, por R$16.000 numa moto, excelente dessa, é tentador. Mas aí, galera, é a mesma coisa que eu falo da V-Rod. Você consegue acessar, comprar, mas será que você consegue manter uma bomba dessa? Não é uma questão de qualidade da motocicleta. Todas as motocicletas que eu estou falando aqui, com exceção da quinta posição, são motocicletas de extrema qualidade, durabilidade. Mas o problema é, será que você vai aguentar bancar uma moto dessa? E aí, você pode até pensar, poxa, mas tem peça paralela. Mas o problema é o seguinte, quando você coloca peça paralela, não é uma garantia de que essa peça vai lhe dar a segurança, a performance e a durabilidade que uma peça original oferece. E aí, infelizmente, a Kawasaki ER6N não é uma moto muito interessante para você, mesmo que ela tenha um valor tentador de aquisição em pleno 2020. eu não recomendo e daqui a alguns anos, essa moto será uma bomba. Em segundo lugar, uma motocicleta que ela me surpreendeu muito, já rodei nessa moto, já fiz um review, test ride, está aqui, vocês podem assistir o review, test ride. E quem fez, quem me cedeu essa moto foi meu querido Fábio Leal. Beijo, Fábio Leal. E é o seguinte, pessoal, a Suzuki Inazuma 250 é uma moto muito bonita, com acabamento muito interessante, mas vendeu pouco. A Suzuki não soube fazer o seu papel enquanto essa moto estava aqui no Brasil. Ela era muito, muito, muito cara para o padrão. Tudo bem, na época, era uma das melhores motos de 250 cilindradas, uma das melhores da sua época. Uma moto com acabamento muito bonito, uma moto, infelizmente, pesada, mas com um conjunto de motor, cavalaria, potência, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora não, tá, pessoal? Eu quero dar só a ideia para vocês do seguinte, é uma moto que hoje é quase impossível de manter uma moto dessa. Só para vocês terem ideia, o kit de transmissão dessa moto custa quase 500 reais em alguns lugares. Depende, tá? Isso, e assim, você só encontra um kit desse na concessionária Suzuki. É muito, mas muito difícil você achar um kit de transmissão de uma Inazuma 250 no mercado paralelo. O que torna quase impossível você manter uma moto dessa, uma moto 250 que você imagina que você vai ter um custo muito acessível, é uma moto que não é tão econômica assim, exatamente pelo peso dela. E aí, deixa eu só falar alguns detalhes dessa motocicleta, alguns detalhes bem superficiais. é uma moto fabricada pela Hauju, sob a marca da Suzuki aqui no Brasil, e muitas outras motocicletas foram trazidas aqui no Brasil com a marca Suzuki, mas fabricada pela Hauju, que é a empresa que fabrica todas as motos da Suzuki de baixa cilindrada. Outra curiosidade da Inazuma 250 é que é uma moto utilizada pelas forças policiais chinesas. Mais uma curiosidade da Inazuma 250 é que é a mesma plataforma base para a Vestron 250. Pois é, pessoal. A Vestron 250 que é lançada, foi lançada em alguns países, até vizinhos da gente aqui na América Latina, ela tem a mesma base da Inazuma 250. É uma moto pesada, e aí, muitas pessoas ainda têm esperança, em pleno 2020, tem gente com esperança de vir a Vestron 250 para o Brasil. Galera, tirem isso da cabeça, já perdeu o timing, não vale, a moto vai chegar absurdamente cara, e só em você olhar os aspectos técnicos, que não vou entrar em detalhes aqui, se vocês quiserem, entrem em outros vídeos que eu fiz, inclusive o review da Inazuma, vocês vão ver os detalhes técnicos, mas só em vocês perceberem, ela vai chegar num valor absurdo de, sei lá, 22, 23 mil reais, estou falando da Vestron 250. E aí, ela vai competir com motocicletas muito superiores. Então, perdeu tempo, e aí voltando para a Inazuma 250, é uma moto que o acabamento você praticamente não acha nada paralelo ou próximo a isso, você só vai poder comprar absolutamente tudo dela na Suzuki, na rede autorizada Suzuki. E aí, galera, é uma facada, é impossível você manter o Inazuma, é uma moto muito bonita, ela lembra muito a B-King, que vocês estão vendo agora, e, infelizmente, você compra hoje uma Inazuma 250 por um preço bem convidativo, mas eu digo para vocês, é barril. Em primeiro lugar, será que você acerta? Tempo! Será que você acerta? Qual é a moto em primeiro lugar? Olha só, eu acho que você vai acertar. Qual a moto que veio para o Brasil? Criou várias expectativas, muitas pessoas felizes na expectativa da motocicleta, inclusive o tio Chico. Logo depois do seu lançamento, o hype, todo mundo alucinado vendo uma motocicleta de design horroroso, mas extremamente vibrante pelo fato de ser uma moto vintage, muita gente gosta desse design, eu me incluo, mas muita gente odeia, acha horrorosa a motocicleta, mas isso pouco importa. O que a gente ficou mais empolgado é o pacote, o que veio nessa motocicleta. Era o Kip, banco com gel, com a forração em gel em dois níveis, uma motocicleta que tinha um painel retrô, com muitos detalhes retrô e também com alguma coisa contemporânea, uma motocicleta que vendia e transpirava aventura e robustez, uma motocicleta que deixou a gente extremamente empolgado porque a gente podia utilizá-la em grandes metrópoles sem o medo de ter algum tipo de problema de roubo, assalto, enfim, era uma motocicleta que a gente pensava vai vender feito água e vendeu feito água, vendeu, só que galera, essa moto começou a apresentar muitos problemas e aí eu não vou me render demais, não vou falar demais, não vou render muito esse assunto porque vocês já estão cansados e vocês podem assistir tudo aqui, ó, e galera, é o seguinte, é uma motocicleta que hoje, sem dúvida, ainda dá tempo para mudar, é uma motocicleta que é uma bomba do futuro, tanto que os mais próximos a ela chamam de Imarea, pois é pessoal, a Imarea hoje, o apelido agora não sai mais, grudou igual a chiclete, impossível agora tirar esse apelido da Imarea, que é a Himalayan, da Royal Winfield, e está muito difícil tirar esse apelido, esse, isso marcou bastante, isso, um apelido que não foi nem o tio Chico que inventou, foram os próprios, os proprietários, dentro dos grupos de WhatsApp, de Facebook, eles mesmos criaram esse apelido Imarea, que é a mistura, a fusão da Himalayan com o Imarea da Fiat, que injustamente é chamado de bomba, e que os próprios proprietários do Imarea ficaram bastante ofendidos, né, eu lancei esse vídeo e percutiu bastante, tanto que a própria Royal Winfield ficou bem chateada comigo, enfim, rolou essa história aqui que vocês podem assistir aqui, e enfim, eu peço desculpas aos proprietários do Imarea, mas eu tentei no vídeo também justificar que o Imarea não teve culpa, enfim, pessoal, a Himalayan é uma moto que vai ficar para a história, se é que já começou a ficar, infelizmente, com essa mancha de moto bomba, é uma moto que dá vários problemas, é uma moto que tem baixa qualidade, vários relatos de gringos, de proprietários lá de fora dizendo que a pintura sai com um pouco mais de um ano e meio de utilização, é uma motocicleta que o acabamento lateral, principalmente o acabamento onde fica, onde cobre a bateria, ele tem um encaixe que não é bem feito e entra água, só para vocês terem ideia, isso foi relatado por um russo ou alemão, eu não sei a nacionalidade dele, mas ele mostra em vários vídeos, inclusive, acho que o próprio Rick do Papo na Moto mostrou também, essa parte plástica é tão vagabunda que ela fica dobrada e entra água que fica retida na bateria, e aí galera, vocês sabem que água e eletricidade não combinam muito bem, então a motocicleta que também dá problema no painel, de infiltração de água, trinca em partes plásticas, trinca do cabeçote, galera, enfim, é uma moto que tem problemas estruturais em alguns pontos, bagageiro, inclusive eu nunca vi, eu nunca vi uma fabricante colocar você para assinar um documento se responsabilizando que você não vai colocar mais de 5kg no bagageiro, eu nunca vi isso, cara, acho que é a primeira, enfim, é a primeira fabricante que bota para você assinar se comprometendo a não fazer isso e se quebrar a responsabilidade é sua, enfim, é, é muita coisa para um canal só, quem tiver a coragem e já teve a coragem de comprar uma Himalaya, segura as pontas porque se a Royal não tomar nenhuma atitude, essa moto vai virar uma bomba no futuro, se é que já não é. Bom família, fora o choro, eu gostaria que vocês deixassem aqui os comentários, a opinião de vocês, a opinião respeitosa, uma opinião participativa, respeitando a opinião do tio e deixando a sua opinião, se você tem alguma crítica a fazer, coloca aqui de forma respeitosa, o tio vai atender, vai responder, mas se você vier jogando, jogando cocô, fazendo muita birra, batendo o pé, o tio vai ignorar e aí o tio só vai ficar aí com engajamento, muita visualização, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar, vamos debater, deixa aqui sua opinião, deixa o que você acha e vou te dar mais uma sugestão, você que gosta de debater, que gosta do bom debate, deixa aqui a sua top 5, eu queria saber qual é a sua top 5 bombas do futuro, porque é o seguinte, tem algumas motocicletas que já são bombas, tipo a C-Bomba, a C-Bomba, a CB300 da Honda, então eu não coloquei, a XRE300, as antigas, até 2016, eu também não coloquei porque já são bombas, então é por isso que eu não coloquei essas motocicletas, mas eu queria saber qual o seu top 5 bombas do futuro, deixa aqui nos comentários para a gente dar uma risada, para a gente se divertir, e você que não está muito satisfeito com essa minha lista, deixa a sua sugestão também, deixa aí, e se você não gostou, deixa o seu deslike, se você gostou, deixa o seu like, e se você não gosta desse canal, eu vou dizer o seguinte, se inscreve, continua me assistindo, que um dia eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? um beijo, e até amanhã, valeu. Eu te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, eu te la traigo de Coupe, de Vega Baja e de Santuces, de toda parte de Puerto Rico, esta bomba eu la dedico, a toda a mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, Allá escupé alto, e lo meía en Vega Baja, que goce, bomba, bomba, para siempre, bomba, bomba, está presente, aqui lo canto a mi gente, bomba, bomba, para siempre, baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña, bomba, 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 para siempre.